Olá, meu nome é Bianca, sou a arquiteta da Mitri e hoje eu vou apresentar para vocês nosso primeiro lançamento da linha Origin, o Origin Penha. O projeto arquitetônico que possui um design moderno é assinado pela MCAA Arquitetos, Paisagismo pela Núcleo Arquitetura da Paisagem e áreas comuns pela Paula Veiro. O empreendimento dispõe de duas torres, uma residencial e a outra de estúdios com serviço. Pela Rua Mapu temos o acesso de uma das três lojas do empreendimento, acesso ao setor estúdio e residencial e acesso de veículos à garagem do primeiro subsolo. Já pela Avenida Doutor Orencio Vidigal temos o acesso de veículos à garagem do segundo subsolo e o acesso às outras duas lojas. O primeiro e o segundo subsolo são exclusivos do setor residencial e temos o acesso ao Pet Place no primeiro subsolo e o bicicletário no segundo. No térreo, para o lazer das unidades residenciais, temos piscina adulta infantil, playground, hall, delivery para receber as suas encomendas, co-working, brinquedoteca, academia, salão de jogos, salão de festas, espaço gourmet e churrasqueira, que podem ser utilizados em conjunto. As unidades do setor residencial vão do térreo, onde temos quatro unidades ao vigésimo pavimento com 13 unidades por andar. As plantas que possuem dois dormitórios variam de 45 a 49 metros quadrados. A torre do setor dos estúdios com serviços possui 12 pavimentos. No térreo temos o hall e o delivery. Do segundo ao décimo primeiro pavimento temos sete unidades por andar com 25 metros quadrados cada. No décimo segundo pavimento temos as áreas de lazer, com co-working, academia, lavanderia e espaço gourmet. Venha conhecer o Origem Penha, o começo da sua nova história.